Sempre avançado, o Matheus tá pesado Quem foi de vidro que se quer A mais cobiçada, a faixa rosa da favela Sentando se acaba, revelando o chadela É nosso segredinho, um pra um sem esplanar Sem muita conversinha, pode vir me macetar Lacei no TikTok, essa vibe realiza Oi, mimaceta, 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 mimaceta Seu nome, meu nome é Raíssa, já é bravo, sem conflito Oi, mimaceta, 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 mimaceta Sem teu nome é cana, é faixa rosa da favela Sim, 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 sim Se fosse teu nome, é Peque, sobrenome, otária, beça Não dá pra mentir, hein, cabra da peste MJMK, Recife, na modeste Louqueta, rios aqui Amas, 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 cobiçada, faixa rosa da favela Sentando se acaba, revelando o chá dela É nosso segredinho, um pra um sem esplanar Sem muita conversinha, pode vir me macetar Laceiro que tu toque, essa vai viralizar Oi, me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Meu nome, meu nome é Raíssa, já é bravo, sem comer Oi, me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Se tá na minha cara, é fascinosa, faixa rosa da favela Simma, 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 aceita, me maceta Se tá seか na minha beca, o sobrenome é o cara é a beça Tchau, tchau, tchau